o rapaziada e moçada amiga do canal filho caminhoneiro na Europa Maurício Silva eu tô aqui meus amigos desde a França aqui no Neuro Túnel canal da mancha e esse vídeo um vídeo diferente e eu já vou pedindo vocês que deixa sua moral aí tá bom tô pedindo vocês aí que antes do vídeo começar mesmo você já vai deixando o like e se inscrevendo compartilhando aí porque esse vídeo é um vídeo de divulgação de canal eu estou divulgando o canal dos membros desse canal esse canal ele já tem bastante membros e então eu quero divulgar vou divulgar esse trabalho e eu peço a colaboração de vocês compartilhe principalmente compartilhe esse vídeo para que chega mais e mais pessoas porque meus amigos são canais pequenos que merece a sua força você está assistindo esse vídeo faça isso faz esse favor tá bom você tá ajudando o canal filho caminhoneiro na Europa e principalmente ajudando esse canal são canais que tem entre 35 inscritos a 1000 2000 inscritos então são canais muito pequenos e com a sua colaboração você pode estar ajudando esse canal tá bom esses canais a crescer porque todos nós temos um sonho todos nós já sonhamos um dia em ser algo ter algo fazer algo tá bom e você pode contribuir com com o sonho dessas pessoas quanto com você tá bom então Maurício Silva e já te desejando tudo de bom e maravilhoso para ti tua vida tua família teus filhos e teus amigos tá bom que o papai de céu esteja sempre presente em sua vida tamo junto forte abraço tudo de bom pessoal vamos aqui é divulgar aqui vou falar aqui o nome de alguns canais né e tem canais aqui bem top viu bem top mesmo aliás todos são top mesmo tá entendendo mas tem canais aqui vários e vários gostos né vamos começar aqui com o canal Marilene Maria Marilene Maria é um canal o qual um canal pequeno precisa da sua ajuda sua colaboração para ele crescer tá entendendo Marilene Maria Marilene Maria é um canal que tem de tudo um pouco diversidade tá entendendo temos também Lau Silva canal lá o Silva também de uma amiga aí precisa sua colaboração sua ajuda para esse canal crescer tá bom ateliê vlog da Lene também e muitos canais aqui pessoal são canais de culinária e crochê diversidade está entendendo mostrando o nosso Brasilzão dia a dia da vida desse povo como que é então são canais mais bem importante meus amigos importante mesmo muito especiais temos aqui Edilane Fernandes canal o canal Edilane Fernandes também um canal muito top muito 10 temos aqui artes gambiarra Jefferson Humberto e esse rapaz aí também top o canal dele viu muito 10 mesmo ele mexe com todo tipo de coisa arada viu pensa no homem também arrada com ele mesmo temos a Glorinha Leandro né Glorinha Leandro ela também faz live tem muitos vídeos bacana mesmo mostrando né as flores planta a vida dela na Alemanha né e dentro da igreja também nem isso também ela faz live de amizade muito bom temos a vida de caminhoneiro pastel é um caminhoneiro vida de caminhoneiro pastel é um caminhoneiro que vive aí no Brasil e anda pelo sul da América com a sua carreta aí né Argentina Peru para esses lugares daí e temos o dia e o dia e o manil do Saraiva meus amigos ele faz live de amizade tá entendendo divulgações de canais também merece muito a sua colaboração em e você que busca é também que o canal de inscritos que você quer visita lá o DJ lá Giovanni do Saraiva você vai ficar muito contente tá bom tenho certeza Nicole Crochetant também é uma membro inscrita do canal aqui filho caminhoneiro na Europa também trabalha com crochê também muita diversidade visite lá tá bom e dê uma força para ela temos também a Laís tecendo no arte lá no arte lá no arte também ela também trabalha com crochê pessoal ela ensina a fazer crochê aliás as crocheteiras além de elas fazê-las ensina né é para quem tem aí vontade de aprender crochê cola e já tá falando essas mulheres tá bom deu uma força para ela temos a Franciar de crochê também e já tá falando né Franciar de crochê já tá falando tudo essas mulheres pessoal tem um crochê muito bonito elas fazem roupa fazem tapete fazem de tudo eu convido vocês a conhecer o trabalho dessas mulheres tá bom temos Wesley Obasto esse Wesley Obasto é diversidade meus amigos ele mostra tudo que pelo nosso Brasil pelo mundo tá bom um canal muito forte muito legal mesmo eu convido vocês é visita lá tá bom todos esses canais vocês tem aí o link tem aí as né como vocês entrar no canal desse povo tá bom entre no canal desse povo pessoal e deu uma força lá para eles é uma moral também temos a fatinha dele o blog é a fatinha é dele blog ela também é crocheteira trabalho muito bonito muito top vocês vão gostar se amarrar pessoal temos a a irmã Glorinha e Leandro irmã Glorinha e Leandro é a mesma é irmã Glorinha né que eu falei da Alemanha e já falei para vocês mas olhem nesse nesse canal da irmã Glorinha e é um amor de pessoa vocês vão se amarrar tá bom temos a alegria crochê a alegria crochê e tricô né também é uma crocheteira faz trabalho excelente top muito bonito cola nesse trabalho tá bom vocês vão se amarrar também pessoal crochê da parte outra crochê crochê da parte também tem trabalho ótimo lindo maravilhoso cole nesse canal tá bom colem e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar outra coisa esses canais pessoal para vocês que tem canal no YouTube e esses canais todos eles retornam em você amizade também se você se inscrever lá eles retornam e temos canais aqui que tem até 8 10 canais que podem retornar em vocês com 8 10 inscrições tá bom temos também aqui o cantinho da Sininho Brasileiro cantinho e ainda assim um brasileiro ela é um brasileiro tá aí no Brasil tá entendendo ela tem vários e vários tipos de trabalho né principalmente na área da culinária vocês vão se amarrar e ela conta a história aí e o canal dela é muito top pessoal uma amiga muito fiel aí colem nela que vocês vão se amarrar e amarrar em e ela retorna com vocês com mais inscrições né só com uma não temos um canal do Totinho também canal e aí eu tô tinha vocês pessoal fazem lives com faz live tipo assim um brasileiro é quase todos aqui que eu tô falando também fazem live tá entendendo vai nesse povo se inscreve lá pessoal deixa a moral de vocês eles vão retornar em vocês temos ateliê Regina crochê também outra amiga fiel amiga top amiga 10 mesmo tá bem olha nessa nessa nesse canal também que vocês vão se amarrar e vocês tudo que eu tô falando aqui meus amigos vocês vão falar assim poxa Maurício tinha razão que não são amigos top aqui porque nós pessoal não temos só que ficar com amizade ali virtual essas pessoas são amigos bem fiel e pode até vir tirar essa amizade é do 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 fictício né do virtual e passar por o físico mesmo que são pessoas mesmo muito boas né e onde abriu o tempo e usar a irmã e onde abriu também ela ela faz live também tem nem perdão pessoal caiu aqui ela faz live uma irmã muito fiel muito top muito 10 e tem muitos e muitos inscritos no canal dela e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar também tá bom temos a erva criativa E aí a irmã Eva criativa aí do Belém do Pará Olha só lá do Belém do Pará ela também trabalha isso ela faz live trabalha no crochê também ensina a fazer crochê para quem está buscando aprender fazer crochê Olha Eva criativa é uma ótima professora professora também temos ateliê da vovó Telma Regina e também uma irmã top irmão 10 fiel que vai retornar em você escolhe no 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 ateliê vovó Telma Regina pessoal é muito 10 o canal dessas pessoas temos FVF realidade atual E aí o VF pessoal o nosso amigo que está aí no Brasil ele o trabalho dele ele sai fazendo filmando tá entendendo a cidade por onde ele passa ele vai falando dos problemas nas cidades buracos na estrada ele vai mostrando tudo tá entendendo ele vai explicando o povo como é que como é que se deve fazer conduzir tá entendendo dando dicas porque o nosso Brasil tem uma porcentagem de motoristas que não tá nem aí tá entendendo faz o que quer do jeito que quer e muitas das vezes termina por acontecer acidentes né porque as estradas não suporta aquilo que eles né querem fazer e faz então é se cola nele e você tá entendendo é o Vanderlei filho nosso amigo VF realidade atual ele ensina ele explica um amigo top também tá bom canal pequeno e eu conto com ajuda sua não só para esse do do VF aí tá bom do Vanderlei filho mas de todos os canais pessoal pessoal como eu falei no início todos nós temos um sonho né então é você que está assistindo esse vídeo é pode ajudar a realizar o sonho dessas pessoas com a sua inscrição no seu comentário com seus likes tá bom meus amigos conto com vocês para deixar uma moral para esses esse povo aí tá bom Maurício seu filho caminhoneiro na Europa já vou aí é desejando aí um uma ótima semana né porque o domingão daqui a pouco já tá acabando bom ótima semana abençoada aí cheio da glória vida divina aí para você tá bom tudo de bom beijo no coração tchau tchau lembrando meus amigos que você passa na comunidade tá bom aí na comunidade do canal filho caminhoneiro na Europa e você vai encontrar os links de todos esses canais que eu passei para vocês e muito mais gente vocês muita atenção pessoal vocês que querem ganhar inscritos fazer com que seu canal cresça você não tá sabendo como e não anda tá tá ainda não avisando daquela alavancada tem uma ideia para você passa na minha comunidade do filho caminhoneiro na Europa ali tem centenas de amigos para vocês eu falei centenas de amigos né você não fica aí e se envolvendo ganhando um inscrito dois cinco não ali você tem centenas de amigos amigos ali passa por lá e cada uma mensagem daquele cada um canal divulgado é um inscrito tá entendendo e tem inscrito tem cinco dez oito dez e canais para se inscrever todos eles se você passando lá se inscrevendo e deixando uma uma mensagem lá para eles pode ter certeza que eles vão retornar em para vocês que todos eles estão ali pelo mesmo motivo tá bom Maurício Silva beijão tudo de bom conto com você E aí 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 Obrigado.